O presidenciável Ciro Gomes, do PDT, decide conversar com outros partidos sobre a definição de um único nome para concorrer pela terceira via. É a primeira vez que o ex-governador aceita negociar a indicação desde o início da pré-campanha. O grupo quer fugir da polarização entre esquerda e direita. Hoje, pela primeira vez, o pré-candidato Ciro Gomes, do PDT, disse que aceita participar de conversas com outros presidenciáveis, durante entrevista à Rádio Bandeirantes. O Bivar, que assumiu a presidência do União Brasil, me perguntou se eu aceitava participar de um diálogo. Ora, diálogo é diálogo, eu aceito participar. Esse possível encontro entre os pré-candidatos que formam a terceira via ainda não foi divulgado. O fato é que o bloco tem que se unir para ter chances reais de chegar ao segundo turno, já que somados chegam a 16 pontos percentuais, segundo pesquisa FSB-BTG, divulgada ontem. Mas precisariam de, pelo menos, outros 15% dos votos para atingir o objetivo. Hoje, a contribuição da classificada terceira via é fazer com que a eleição tenha um segundo turno. Os eleitores do Ciro podem ser a chave entre ter ou não um eventual segundo turno. É o antipetismo contra a rejeição ao governo Bolsonaro. Hoje foi dia de grande movimentação entre os principais concorrentes à cadeira de presidente da República. Já em ritmo de campanha, os pré-candidatos aproveitaram para expor ideias e atacar adversários. Em entrevista a youtubers e jornalistas independentes, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, acenou aos eleitores evangélicos com crítica pesada ao presidente Jair Bolsonaro. O povo evangélico, assim, ele tem que saber que ele já foi bem melhor tratado. Ele tem que saber que o presidente atual não acredita em Deus. Ele é mentiroso até para isso. Olha os olhos dele quando ele fala em Deus. Aquilo é uma peça eleitoral. A vida dele não é condizente com um cristão, com um homem de temente a Deus. Em um evento promovido pela ONG Todos pela Educação, outros políticos que também querem se credenciar para a vaga de presidente gravaram vídeos com propostas para o ensino básico no Brasil. O Pacto pela Educação em Pernambuco, por exemplo, mostra que é possível, sim, melhorar a qualidade do ensino médio, introduzir os cursos profissionalizantes que são vitais para evitar a evasão escolar dos jovens. Nós temos que pensar na valorização dos professores. O professor valorizado e motivado, ele vai para a escola. É dever de todo presidente da República trabalhar para aumentar os investimentos nesta etapa, assim como em todas as etapas em políticas públicas para a educação, em especial a nova base nacional comum curricular.